Olá pessoal, eu sou a Priscila Dites, psicoterapeuta, terapeuta integrativa, e estamos gravando mais um programa aqui que vai ao ar no meu canal, Priscila Dites, psicoterapeuta, vai para a rádio transcendental também no programa Momento Luz, que vai ao ar às quartas-feiras, às 21 horas, e quem quiser seguir, saber mais promoções, sempre eu faço algum sorteio ou de um processo terapêutico, ou de uma terapia, também compartilho reflexões, então entra lá no meu Instagram, que é Priscila Dites, e quem quiser saber mais sobre as terapias, sobre os processos terapêuticos que eu trabalho, tem o meu site, que é o prisciladites.blogspot.com, e hoje vamos falar nesse programa de número 54, a gente vai falar sobre a resiliência, a resiliência emocional. Então gente, resiliência é um tema que eu trabalho bastante na clínica, inclusive eu gravo esses programas, também sempre trazendo temas que eu trabalho nos processos terapêuticos dentro da clínica, porque complementa. Muitas vezes o processo terapêutico é tão intenso que não dá tempo da gente explanar ou aprofundar uma reflexão sobre um conceito, e eu trago esses vídeos para desenvolvimento pessoal, para autoconhecimento, tanto para as pessoas que eu atendo, como pessoas interessadas em querer saber mais, em querer aprofundar algum tema relacionado ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento, ou para lidar com alguma pessoa do seu meio, sua família, questões profissionais, pessoais. Então quem quiser saber mais, tem o meu canal, tem as playlists lá do meu canal, tem uma playlist que é só de podcast, tem a playlist para terapias, tem a playlist para autoconhecimento, e quem quiser mandar sugestões de temas, ou quiser saber mais, é só entrar em contato, eu sempre deixo aqui os contatos aqui no final do vídeo, na descrição do vídeo. Também vou deixar algumas indicações de bibliografia sobre a questão da resiliência, como sugestão para aprofundamento. Aqui a gente traz uma maneira bem superficial, digamos assim, uma maneira mais geral dos temas, porque sempre são temas mais profundos, como eu sempre digo, a gente tem que trabalhar isso de forma individual. Por mais que a gente estude, a gente compreenda o conceito da resiliência, por exemplo, como cada um vai desenvolver essa habilidade, vai desenvolver esse conceito, depende do histórico de vida pessoal, depende da formação psíquica de cada um, de como você lida com o seu dia a dia, como que você lida com os aprendizados que a vida traz para a gente. Bom, o conceito de resiliência, na verdade, a gente vem da física, então o conceito vem lá da física, e é uma habilidade, digamos assim, que a gente consegue lidar melhor, de uma maneira mais construtiva, com os nossos desafios, com as nossas frustrações, ainda mais a gente tem passado por momentos muito complexos, eu estou gravando esse vídeo em agosto de 2020, então a gente tem passado por uma pandemia mundial de combate ao coronavírus, então o mundo inteiro está sendo testado na sua resiliência, na sua capacidade de ser resilientes. Como que a gente lida com os nossos conflitos, como que a gente lida com as nossas frustrações, tudo isso engloba esse conceito da resiliência, que vem lá da física, como eu estava dizendo, é um conceito emprestado, que a psicologia empresta da física, então a resiliência, na física, descreve quando um material é deformado, então quando a gente deforma o material e ele volta ao seu estado natural sem se romper, ou seja, para entender, na física, a ideia é justamente essa, é a gente passar por um processo de deformação, por um processo impactante, um processo chocante, muitas vezes um trauma e isso não deformar quem nós somos, a nossa própria essência, a gente conseguir aprender com esse processo, com essa diversidade ou com esses problemas sem aquilo romper a nossa própria essência, a nossa própria personalidade. Então, por exemplo, eu tenho um problema, uma dificuldade, eu olho para aquele problema, eu analiso, eu interpreto, eu aprendo com aquele problema e eu sigo em frente, basicamente isso, eu sigo em frente sem cair num processo de destruição diante do problema. A resiliência é a capacidade de continuar, aprender, entender e seguir, continuar seguindo. Então, quanto mais a gente desenvolve essa resiliência emocional, mais a gente consegue lidar com problemas, adaptar a situações de mudança, a superar obstáculos, a resistir a pressões, seja a pressão no trabalho, seja a pressão pessoal, seja a pressão dos pais, a gente consegue lidar melhor com as situações de choque, de estresse, algum tipo de evento traumático que a gente tenha passado. Então, quanto mais a gente desenvolve, a gente compreende esse processo de resiliência, mais a gente vai lidando melhor de uma forma mais madura com as situações. Então, hoje eu vou trazer oito aspectos, oito fatores que ajudam nesse desenvolvimento da resiliência, até para você conseguir fazer uma análise de como que você está nesses oito aspectos e como que você pode melhorar, desenvolver essa resiliência emocional com você mesmo. Então, nas organizações, no mundo corporativo, a resiliência já vem sendo utilizada, esse termo está sendo bastante tratado, principalmente ligado à tomada de decisão. As empresas têm estimulado que as pessoas sejam mais resilientes, que consigam lidar com ambientes de tensão, que consigam lidar com conflitos de uma forma mais resiliente, ou seja, de uma forma mais madura, mais autônoma. E lidar com as adversidades do dia a dia, do trabalho, do conflito entre equipes, entre grupos, e você conseguir se desenvolver, crescer. Então, pesquisas já mostram que quanto mais resiliente, mais a pessoa tem essa chance de crescimento, de desenvolvimento dentro das empresas também. E tem um termo que eu acho muito interessante, que é a questão da imunidade mental. Então, quanto mais imunidade mental a gente cria, mais a gente cria a resiliência emocional, mais a gente desenvolve. Então, vamos pensar um pouquinho nesse conceito, imunidade mental. Gente, a imunidade mental está muito ligado a você ter uma estrutura mental firme, uma estrutura, olha só, imunidade está ligado ao nosso fortalecimento, pensando na parte fisiológica, o nosso fortalecimento, a capacidade da gente enfrentar as adversidades do ambiente. Então, quanto mais a gente está com a nossa imunidade boa, mais a gente enfrenta melhor os vírus, as bactérias e todas as adversidades que tem no ambiente. Quando a sua imunidade está baixa, você acaba sendo afetado por esses agentes externos. É o mesmo raciocínio da imunidade mental. Quanto mais fortalecimento você tiver mentalmente, quanto mais estrutura mental, quanto mais força mental você tiver, menos você vai ser afetado pela estrutura mental dos outros que estão à sua volta. Então, a capacidade de tolerar, por exemplo, os próprios pensamentos, a capacidade de raciocinar os próprios medos, a capacidade de lidar com as próprias frustrações, entender o próprio sofrimento, ressignificar alguns traumas, ressignificar algumas situações difíceis que a gente passou, tudo isso vai trazendo o quê? Uma imunidade mental que leva à resiliência emocional. Então, por isso que eu vou tratando no atendimento terapêutico, eu vou tratando caso a caso, porque muitas vezes a pessoa entende o conceito, já assistiu vários vídeos, já leu vários livros, mas como que traz esse conceito para a sua prática? Como é que traz esse conceito, de fato, para o seu dia a dia? Então, a gente precisa analisar casos, exemplos reais do seu cotidiano. Pegar um exemplo real e falar, nossa, como é que eu faço, como é que eu sou resiliente, então, nessa situação? O que é ser resiliente nessa situação? Então, depende da situação que você está vivenciando. Por isso que eu sempre falo, são conceitos gerais, mas para a gente trazer o conceito teórico, tem que trazer para a prática, tem que trazer para a sua realidade, o seu momento presente. E assim, gente, não importa o momento, pode ser uma coisa simples, desde você ter uma resiliência na relação com o seu irmão ou você ter uma resiliência nas atividades de casa até você estar numa situação super complexa que você precisa ter uma resiliência e é uma situação de perda, uma situação de luto, uma separação, uma morte, algo que mexeu profundamente com você, um trauma, um acidente. Então, desde as situações mais simples até as mais complexas, a gente começa a treinar a resiliência realmente nas situações mais simples. Essa imunidade mental, a gente vai construindo desde o nosso cotidiano mais simples até a gente conseguir se preparar para uma situação mais complexa. Então, falando um pouquinho aí do histórico, da resiliência, tinham alguns fatores que foram até 1990 a resiliência era tratada por alguns fatores que levavam à construção da resiliência. Então, a gente vai falar um pouquinho desses fatores, depois a gente vai falar como que a resiliência está sendo estudada e como que surgiu a partir dos anos 2000, que é mais recente, dentro da abordagem resiliente, que é uma abordagem que foi criada dentro da psicologia, a abordagem resiliente. Então, a gente vai ver um pouquinho depois também esses fatores, esses grandes aspectos, mas começando os aspectos mais antigos, até 1990, quais eram os fatores inerentes à resiliência. Então, o primeiro fator, administração de emoções. Então, a nossa capacidade, a nossa habilidade da gente conseguir lidar com as nossas próprias emoções. Gente, o fato de nomear as emoções já é algo muito valioso para o nosso desenvolvimento pessoal, para a nossa inteligência, para o desenvolvimento da inteligência emocional. E muitas vezes a gente confunde sentimento com sensação, sentimento com emoção, sentimento com reação. Então, tudo isso, num processo terapêutico mais profundo, mais analítico, a gente consegue identificar. A gente conseguir identificar essas emoções e a gente conseguir lidar com essas emoções. Porque quando a gente identifica, quando a gente nomeia, a gente consegue enxergar e traçar um plano, uma estratégia para lidar e administrar esse campo emocional. Essa é a ideia. Então, pessoas, quando são mais resilientes, as pessoas que estão nesse caminho da busca da resiliência, elas são capazes de ler, interpretar de uma forma mais clara, de uma forma mais madura, a emoção do outro e você administrar esse comportamento ou essa reação ou essa emoção de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais madura. Então, quando você tem essa capacidade da resiliência, a reação ou a emoção do outro no trabalho, na família, nos relacionamentos pessoais, você consegue não ter tanto desgaste, você consegue não desgastar tanto as emoções. Quanto mais, quanto melhor for a sua capacidade de administrar as emoções, menos desgaste nos relacionamentos. Não sei se ficou claro. Então, assim, quanto mais você consegue interpretar a reação do outro, por isso que é importante os exemplos reais, do dia a dia. Quanto mais você está conseguindo interpretar a reação do outro e você tem aquela imunidade mental, você consegue construir essa resiliência emocional, menos essa reação vai te afetar. E aí, consequentemente, a sua resposta também vai ser diferente. Então, dependendo do estímulo, a sua resposta vai sendo diferente. E aí você consegue manter as relações mais equilibradas, com menos desgaste, com menos discussões, com menos atritos, com menos descontrole emocional. né, gente? Então, o que faz uma relação ser bem equilibrada? Quando tem controle emocional. Os desentendimentos vão acontecer, os conflitos de ideias vão acontecer, mas, toda a diferença vai na questão de você manter esse equilíbrio emocional na relação. Você conseguir expressar a sua opinião, expressar o seu sentimento sem ter um descontrole emocional, né, naquela situação. Outro tema também é o controle dos impulsos. Então, faz uma análise. Como que está a minha capacidade de controlar os meus impulsos, de regular a intensidade dos meus impulsos, né? Esses impulsos podem ser o impulso mesmo da vontade, de eu querer impor a minha vontade, de eu querer saciar o meu desejo, a minha vontade tem que ser imposta, ou até o impulso mesmo de reações, o impulso físico. A gente pode exercer esse controle dos impulsos. Quanto mais raciocínio, quanto mais autocontrole, mais a gente consegue dominar esses impulsos que muitas vezes são inconscientes. A pessoa fala nossa, eu não queria ter dito aquilo. Ai, mas me desculpa, eu não queria ter feito aquilo. Ah, mas eu te abracei com muita força, desculpa, eu não queria ter feito isso. E acaba saindo, e acaba acontecendo. Às vezes, uma brincadeira entre um casal, por exemplo, uma brincadeira mais pesada, uma brincadeira e começa na brincadeira e depois aquilo fica um mal-estar. é como se a pessoa no seu impulso acaba passando do limite e ela se arrepende. Então, quanto mais a gente consegue controlar o impulso, a gente consegue garantir a regulação dessas emoções, das nossas palavras, dos nossos gestos, a gente consegue controlar o nível de força, o nível de agressividade ou o nível de assertividade diante de uma situação. Então, controle dos impulsos é um outro tema para ser pensado. Como que está esse controle pessoal em relação aos seus impulsos. A questão do otimismo, um tema também bem trabalhado, observado, inclusive, tem pesquisas que mostram que o pensamento mais otimista, que a atitude mais otimista diante da vida, diante dos problemas, diante dos desafios, faz com que a pessoa supere aqueles problemas de uma forma mais leve, de uma forma menos tóxica e menos agressiva para si mesmo. Então, quanto mais pessimismo, quanto mais negativismo, quanto mais peso a gente coloca diante dos problemas, mais somatizações a gente acaba adquirindo, a gente somatiza mais os problemas. Então, isso tem vários estudos que comprovam. Quanto mais uma postura otimista diante do desafio, mais fácil a gente consegue enfrentar esses desafios. Então, o otimismo é a crença de que as pessoas podem, que a gente pode mudar para melhor. É uma crença que a gente acredita que, por mais difícil que seja a situação do momento, vai haver uma mudança para melhor e não para pior. é como se você tivesse uma capacidade de alimentar a esperança. Percebe como está ligado, diretamente ligado à resiliência? Então, assim, quando você desenvolve esse pensamento mais otimista, você acredita que vai passar e como a gente está vivendo agora, a gente acredita que, por mais terrível que seja a realidade do momento presente, por mais triste, por mais perdas que estejam acontecendo, por mais traumas que estão sendo gerados, acreditar que vai passar e que vai vir uma fase melhor. Convicção de você ter essa convicção interna diante da vida, diante dos próximos passos da sua vida, você acreditar que você vai construir a estrutura necessária, construir a imunidade mental necessária para você construir essa nova etapa, para você ter essa força de acreditar que vai vir uma fase melhor na sua vida, na sociedade, no seu trabalho, no seu ambiente, você se apegar a uma esperança, gente, é muito importante, independente da situação que você está vivendo, se apegar a uma esperança de que dias melhores virão, isso já é um pensamento otimista, porque se você só alimenta o pessimismo, a tristeza, a reclamação, você vai gerando um ambiente negativo à sua volta, você vai gerando um ambiente negativo na sua família, no seu trabalho, e isso só vai somatizar mais tensão, né? Outro ponto importante aí da análise da resiliência é a questão do ambiente, então, a capacidade da gente identificar, observar, analisar e ter uma percepção, uma clareza em relação ao nosso ambiente, em relação às adversidades que estão acontecendo com a gente, a gente ter uma capacidade, uma clareza de interpretação diante das situações, né? Muitas vezes a gente interpreta as situações de uma forma muito pesada ou de uma forma a gente acaba exagerando, dando ênfase a um, né? Por exemplo, uma discussão e acontecer uma discussão por uma coisa simples, a gente cria, é a velha frase, criar a tempestade em copo d'água, né? A gente aumentar e potencializar aquele problema transformando em algo muito maior do que de fato é. Então, no processo terapêutico a gente consegue colocar esse problema do ambiente numa situação real, trazer ele para o real, trazer ele para o contexto mais prático e menos ilusório. Isso também é uma forma de análise do ambiente, de você criar uma capacidade de perceber o que está acontecendo à sua volta numa visão mais realista e não tão fantasiosa, não criar um fantasma maior do que ele é, né? Não gerar, dar uma amplitude naquele problema tornando ele muito maior do que de fato ele é, né? Então, esse é um outro tema e um outro fator importante para o desenvolvimento da sua resiliência emocional. E a gente continua daqui a pouquinho no próximo bloco. Tchau, tchau. Então, estamos de volta aqui dando continuidade, né? Esse programa falando sobre resiliência, resiliência emocional. vamos dar continuidade como, quais são os principais fatores para a gente realmente desenvolver essa resiliência. A gente ouve falar bastante, a gente tem vários vídeos, vários livros, mas o importante, gente, a gente, todos esses conceitos que a gente aprende, a gente conseguir realmente trazer para a nossa prática, trazer para a nossa realidade, trazer para o nosso dia a dia, realmente transformar esse conhecimento em atitudes. É o que eu sempre falo nos atendimentos terapêuticos, as pessoas que eu atendo, como a gente transforma conceitos teóricos, como a gente transforma a teoria na prática, como a gente transforma uma ideia que a gente admira, por exemplo, eu admiro a pessoa calma, eu admiro a pessoa equilibrada, mas como transformar isso em prática, como transformar esses conceitos em prática. Então, precisa realmente olhar para o seu dia a dia, olhar para as suas atitudes, olhar para as suas reações e ressignificar, você conseguir transformar as suas próximas atitudes dentro dessa ideia que você almeja, desse desejo que você busca. Então, não só ler, estudar, ouvir e pesquisar sobre o tema, mas transformar esse tema em prática, concretizar a ideia. Então, aqui eu trago algumas reflexões, algumas dicas para a gente realmente colocar na nossa prática a questão da resiliência, como realmente ser resiliente na prática. Um outro fator super importante aí nesse contexto é a questão da empatia. Então, gente, a empatia é muito mais, quando a gente ouve falar em empatia, a falar, a empatia eu sei o que é, é se colocar no lugar do outro. Não, mas é muito mais do que isso. A empatia, a verdadeira empatia, quando você consegue colocar em prática esse conceito da empatia, é você realmente entender o sentimento do outro. E aí, você entendendo o sentimento, lembra como a gente falou no primeiro bloco, no início do vídeo, falando como identificar as emoções, os sentimentos. Porque quando você identifica o sentimento, você realmente sente o que o outro está sentindo, você desenvolve essa capacidade de entender o outro, não só se colocar no lugar do outro, é você entender o que o outro sentiu. Percebe? Porque assim, uma coisa é você se colocar no lugar do outro e falar, eu entendo. E aí você entende, mas não necessariamente você sentiu o que a pessoa sentiu. Você se colocou no lugar dela, entendeu que a situação é difícil, mas o que a pessoa sentiu? Porque você talvez sentiria outra coisa. O que a pessoa sentiu naquela situação? Então, a capacidade que nós temos de compreender os estados psicológicos do outro, emoções, sentimentos, reações, essa é a verdadeira empatia. Quando a gente compreende isso, gente, de uma forma mais profunda, realmente, eu vejo isso no atendimento, é um outro olhar, é uma outra perspectiva em relação às reações que o outro teve com você, em relação a por que a pessoa teve aquela determinada atitude, quais foram os mecanismos psicológicos que levaram aquela pessoa a ter aquele tipo de sentimento, aquele tipo de reação, e aí você consegue entender o olhar do outro, tentar compreender a visão do outro, o sentimento do outro, a emoção do outro, aí sim, você está tendo uma postura empática, é você tentar compreender por que que, vou pegar um exemplo, por que que o determinado chefe reage daquele jeito com você, compreender essas ações, a gente acha que o chefe tem uma espécie de perseguição com a gente, mas tentar entender, então trazer exemplos práticos, né gente, o processo terapêutico é pra isso, é pra trazer exemplos exemplos práticos e a gente raciocinar e analisar juntos se realmente você está tendo uma postura empática com esse chefe, com essa pessoa, então, muitas vezes a gente acha que entendeu o que que é empatia, entendeu o que que é resiliência, mas você está realmente tendo uma postura empática, uma postura resiliente, ou você entendeu o conceito e está distante da sua prática, porque quando a gente compreende o sentimento do outro de fato, quando a gente realmente está numa postura empática em relação ao outro, a sua percepção, os seus sentimentos vão mudar, quando você realmente entra nessa postura empática, o seu sentimento muda em relação ao outro, você não continua com a mesma raiva, você não continua com o mesmo ressentimento, você não continua com aquela mesma mágoa, quando você consegue entrar numa postura empática, eu já fiz vários exercícios assim, eu vejo, a gente consegue perceber na feição do outro, na reação, como mudou, toda aquela carga, toda aquela carga de sentimento que a gente traz, no momento que você realmente compreende e entra numa postura empática em relação ao outro, muda completamente a sua visão em relação a essa pessoa, e isso é o caminho da postura empática, o objetivo, você limpar aquela mágoa, limpar o ressentimento, limpar a raiva, limpar a indignação, muitas vezes eu recebo as pessoas na clínica com indignação, com raiva, com ressentimento, com incompreensão, normalmente a gente se sente a vítima, muitas vezes, na maioria das vezes a gente se sente a vítima das situações, não é possível que isso aconteceu comigo, eu não merecia isso, sim, tem uma parcela de verdade no sofrimento, tem uma parcela de sim, você tem o direito de se sentir frustrada, tem o direito de se sentir vitimizada, mas você não, resiliência, você conseguir sair desse estado de vitimismo, compreender toda essa situação que aconteceu com você e criar uma nova atitude, não viver a postura vitimista, não viver nessa postura continuamente, tem um outro vídeo que eu falo sobre vitimismo que a gente acaba criando, é um hábito, você acaba se vitimizando e você está sempre numa postura de vítima, você está sempre não assumindo a responsabilidade dos seus atos, essa é a postura vitimista e a resiliência é justamente o oposto, é você assumir a postura de responsabilidade e conseguir sair daquela situação e encontrar um novo caminho. Um outro item importante para a gente analisar é a auto-eficácia, o que é essa auto-eficácia? é a crença na própria capacidade de se organizar, de concluir aquilo que você se propõe a fazer, de você conseguir alcançar os resultados, alcançar os seus objetivos, está muito relacionado, gente, a auto-eficácia está relacionada a todo esse conceito de autoconfiança, capacidade de se transformar, a proatividade, a capacidade de solucionar problemas, você ter a capacidade de encontrar caminhos para os seus próprios problemas, tudo isso está relacionado a esse conceito da auto-eficácia, que é um dos fatores que levam a uma resiliência, a um crescimento de uma resiliência, um desenvolvimento de uma resiliência emocional. Um outro tema que é muito tratado é como alcançar as pessoas, a capacidade que a gente tem de se vincular às pessoas, de fazer o network, de fazer uma rede de relações, de você conseguir conviver com as pessoas, alcançar pessoas sem se sentir, sem se afetar por essas relações, conseguindo superar algumas frustrações, superar alguns fracassos também. E aí, isso foi alguns grandes conceitos que já ajudam a gente a ter uma boa reflexão de como está a nossa resiliência, de como a gente pode desenvolver. E aí, tem os conceitos que surgiram a partir dos anos 2000, dentro da abordagem resiliente, que embasa a resiliência agora em uma visão mais moderna, digamos assim, que está muito ligado à nossa capacidade de superar o estresse, de superar as frustrações, de superar ambientes mais ambientes de muito atrito, de muitos conflitos, de relacionamentos, de uma maneira geral, a gente conseguir ressignificar as nossas crenças, que determinam o nosso comportamento, determinam as nossas atitudes. Então, vamos falar, continuando falando desses grandes tópicos aí. Então, muitas vezes, gente, esses tópicos que a gente vai falando precisa de um aprofundamento, né, lá na primeira infância, para a gente compreender como que começou, onde que começou uma determinada crença, ou uma determinada atitude, ou um determinado conceito, para você conseguir ressignificar essa crença no momento presente. Então, é um processo mais longo, um processo mais demorado, e precisa, muitas vezes, de uma intervenção, de uma ajuda profissional, de uma ajuda terapêutica, realmente, que leve você à construção, te ajude, te dê ferramentas, te dê repertório, para você conseguir lidar com essas questões, e realmente transformar aquilo que você quer transformar no momento. Porque, o que acontece na maioria das vezes? A gente chega sozinho, a gente chega na compreensão que a gente precisa mudar, a gente sabe o que precisa mudar, a gente entende o que precisa mudar, a gente já está cansado de saber o que precisa mudar, mas o que acontece? A gente não consegue mudar. E aí, por isso que tem que entrar com outros repertórios, com outras técnicas, para a gente conseguir mudar. Bom, o primeiro ponto é o autocontrole, então, capacidade de você se controlar emocionalmente diante do inesperado. Gente, frustrações vão sempre acontecer, decepções sempre vão existir, independente do caminho que você está buscando, independente do caminho que você está seguindo. Você pode encontrar o seu propósito de vida, o meu propósito de vida é ser médica. Vai haver frustrações, vão haver decepções, vão haver chateações. Não se iludam, jovens, principalmente quem está buscando uma carreira, achar que você encontrou o seu propósito e que não vai haver frustrações. Sim, haverá frustrações independente, mesmo que o seu propósito de vida, você fale, meu propósito de vida é morar num sítio plantando a minha própria, meu próprio alimento e vivendo de forma sustentável. Vai haver frustrações, não importa o caminho que você está seguindo. Não, meu caminho é ficar em casa e cuidar da minha família. Vai haver frustrações. Então, independente do caminho, se for um mega propósito, se for um propósito simples, se for um propósito, não importa, precisa desenvolver o seu autocontrole para você administrar o inesperado. O inesperado faz parte da vida. Tem até aquela frase que eu gosto bastante, já postei no meu Instagram, que é a única certeza que nós temos é a mudança. A única certeza da vida é que a vida é movimento, que a vida é mudança. Ponto número dois, leitura corporal. Então, essa capacidade de você ler, de você identificar, de você organizar, as reações percebidas ao seu redor, as reações do seu corpo, as reações do outro, amadurecer o modo de lidar com as reações somáticas, ou seja, amadurecer a forma como você lida e como você percebe as reações em você mesmo e você aprender a lidar com essas reações, seja um estresse, seja um ataque de ansiedade, uma aceleração, um ataque de nervosismo, você aprender a compreender a sua leitura corporal e lidar com isso. E também entender a leitura do outro e aprender a separar o que é seu e o que é do outro. Eu trabalho muito isso na clínica, gente, assim, na terapia. O que é seu? Não dá pra gente carregar tudo junto. Na constelação familiar, que é uma das técnicas que eu trabalho, é muito, isso fica muito evidente a gente entregar o que é do outro, você não carregar o que é do outro. Isso é, isso te dá uma imunidade mental, como a gente falou no primeiro bloco. Número 3, o otimismo pra vida, então falei já do otimismo no primeiro bloco, então aqui é reforçado, o otimismo diante da vida, capacidade de enxergar além do seu problema presente, você conseguir enxergar algo positivo que vai além, você conseguir identificar sonhos, identificar alegrias, aquilo que te traz alegria, aquilo que te traz satisfação de viver, gente. Então, o otimismo diante da vida é você também encontrar o prazer na vida. Eu trabalho bastante isso, a gente encontrar alegria de viver, né, e também entregar muitas vezes aquelas decisões que estão fora do nosso alcance, o que está fora das nossas mãos, entregar e deixar que o universo, né, deixar que a vida tome o seu rumo, né, a gente também aceitar os rumos da vida, isso também é uma postura otimista, você aceitar que foi aquilo que, mas não é um aceitar, isso eu estou falando, tem que aprofundar caso a caso, né, gente, mas é um aceitar no sentido de você entender que você fez tudo que você podia naquele momento, né, que você está satisfeito com a sua própria reação, e você ficar em paz, né, com a sua atitude, né, isso é aceitação, é você ficar bem com você mesmo, enquanto você não está bem com você mesmo, é porque falta algo ali, falta compreensão, né, número quatro, análise do ambiente, né, que eu falei também no primeiro bloco, capacidade de identificar, de perceber as causas, de analisar o ambiente, analisar os contextos, o contexto, analisar os conflitos que estão acontecendo nesse ambiente, e dar conta dessa interpretação, né, dar conta dessa interpretação, dar conta de lidar com todas essas percepções do ambiente, de uma maneira mais lúcida, de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais resiliente. Número cinco, a questão da empatia, que eu também tinha falado, então, permanece a partir de dois mil, na teoria da abordagem resiliente, né, então, permanece a questão da empatia, que é fundamental, gente, pra gente, realmente compreender, né, a gente avançar nessa questão da relação com o outro, a reciprocidade nas relações, né, é um ponto fundamental, a questão da empatia. Número seis, a autoconfiança, né, o outro vídeo que eu gravei foi da autoestima, que tá ligado à autoconfiança, então, assim, o desenvolvimento da sua autoconfiança, da sua capacidade de ter uma, a convicção de que você é capaz e você é merecedor também, né, de, dessa, de realizar as ações, de mudar comportamentos, de mudar posturas, de mudar paradigmas, de mudar crenças, tudo isso é autoconfiança, de ser capaz de, é, movimentar uma mudança em você mesmo, todos nós temos essa capacidade, gente, muitas vezes a gente tá com isso adormecido, tá com isso esquecido, tá com essa força, é, tá embaixo de um monte de sujeiras, digamos assim, né, de sujeira mental, mas a gente tem que limpar essa sujeira, cavar e reencontrar essa autoconfiança que todos nós temos essa capacidade, né, de, de, construir gradativamente e fortalecer gradativamente a nossa autoconfiança. Sétimo ponto, alcançar e manter pessoas, ou seja, você, nós somos seres sociais, né, nós precisamos da relação com o outro, da convivência com o outro, então a sua capacidade de você manter vínculos, então não adianta você tá numa empresa que você faz tudo certinho, mas você entra e sai sem falar com ninguém, não vai funcionar, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos interagir, nós precisamos ter capacidade de, de social, né, de relacionamento social, formar uma rede de apoio forte, né, uma rede de apoio de que você se sinta apoiado, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, então gente, o isolamento não é o caminho, né, o caminho é a convivência, é o conviver, né, convivência, é o caminho, então não adianta você falar, não, mas eu sou ótimo profissional, eu entrego, faço todas as minhas entregas, eu entrego todos os meus projetos dentro do prazo, e se só você sabe disso, alguma coisa está errada, então se só você sabe o que você tá fazendo dentro da empresa, se você não compartilha isso com ninguém, se ninguém sabe o que você faz, tem alguma coisa errada, então pensa um pouquinho sobre isso, capacidade de alcançar mais pessoas, e manter as pessoas, as relações com as pessoas, se você tem um histórico de muitos rompimentos, se você tem um histórico de muitas brigas com pessoas à sua volta, famílias, ou trabalho, para um pouquinho pra observar esse padrão, o que que tá acontecendo? Tem algo que precisa ser trabalhado aí, não é verdade? Então assim, por que que sempre isso acontece comigo? Por que que eu sempre brigo com o fulano? ou por que sempre uma pessoa assim aparece no meu caminho? Uma pessoa desse tipo, uma pessoa dessa postura X, analisa um pouquinho que isso é um conhecimento super rico pra ser trabalhado no nosso desenvolvimento pessoal. se você identificar isso e conseguir trabalhar isso é um ganho enorme, né? Porque algo é a vida tentando mostrar, olha, você precisa mudar isso, você precisa melhorar isso, e aí vai martelando, vai martelando até que a gente consegue enxergar e conseguir traçar um caminho de desenvolvimento pra você, senão aquilo vai continuar se repetindo na sua vida incessantemente, até o aprendizado acontecer. e o último item é sentido de vida, gente. Então assim, muitas pessoas buscam o propósito de vida, o sentido da vida, então compreender o sentido da sua vida é essa capacidade de entender o seu propósito vital, né? O seu propósito existencial. Eu costumo dizer que enriquecer a sua vida de valor. Qual é o valor para a sua vida? Qual o valor que você está dando para a vida? Fortalecer ao máximo essa experiência de viver, né? Então só o fato da gente já estar existindo, né? A gente valorizar o sentido da vida já é um caminho de fortalecimento. só o fato de você se sentir presente e estar honrando a vida, né? É um conceito aí da constelação também sistêmica, o honrar a vida, honrar a sua própria vida. Então gente, tem vários caminhos, esse aqui é um tema imenso, o sentido da vida, até acho que eu já gravei outros programas que tem aqui no meu site, no meu canal, sobre o propósito de vida, né? Nós temos, eu costumo dizer que nós temos vários propósitos ao longo da vida, a gente não pode perder, a vida é feita de pequenos projetos, de pequenas metas, de pequenas descobertas, a gente não pode perder esse prazer de estar experimentando a vida, de estar vivendo a vida e experimentando coisas novas o tempo inteiro. Isso é o prazer de viver, né? Não é você ficar oscilando e de uma forma ter uma inconstância na vida, não é isso, é você conseguir encontrar o prazer na vida independente da questão profissional, da questão pessoal, é encontrar aquele prazer de viver dentro de cada um, tá bom? Então, esse foi o nosso, o tema aí muito grande, é muito vasto, compartilhei alguns conceitos aqui com vocês, quem quiser saber mais, quem quiser entrar em contato, entender melhor o processo terapêutico que eu trabalho, tem o meu site, meu Instagram, Facebook também, e tem o meu WhatsApp, que é o 011 979699214, 011 979699214, eu repito, gente, porque esse programa é gravado e vai pro podcast e vai pra rádio, então lá não tem o não tem o vídeo, né? Não tem, então é só o áudio, então quem quiser anotar, fica aí os meus contatos, eu sou a Priscila Ditz, né? Tenho o meu canal, o meu Instagram, e até um próximo programa. Grande abraço, tchau, tchau.